Vamos para a próxima batalha e eu gostaria de chamar aqui MT vs Gomes MT vs Gomes Vem que vem, vem que tem Isso é duelo nacional MT vs Gomes, MT Rio de Janeiro, Gomes, Distrito Federal Não, que batalha foda em família, que batalha foda Ainda bem que gravou Ainda bem que tá registrado Senhores tiraram para o ímpar Quem que vai Microfone já vai chegar ali MT vai começar MT vai começar MT vai puxar o grito E aí DJLB, tudo certo? Aí família Tá anoitecendo Mas eu sinto que tamo aquecendo Tamo só aquecendo Porque tá acontecendo Vocês tão sentindo a melhora? Vocês tão sentindo o sangue pulsar? A parada aquecer? Então levanta a sua mão Assim ó E apoia Apoia Solta que solta LB Vem com a sua mão Uou 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 MT O que vocês querem ver família? Ó É mó satisfação Tá aqui na frente Infelizmente Azado Gomes Azado Gomes é meu oponente O gênio saiu do recipiente Cê vai dar seu melhor? Sinto muito Não vai ser o suficiente Amigo Cê pode dar o melhor E mais um pouco Cê pode pegar o mic Rimar até ficar roco Cê pode até Superar a expectativa Só que eu tô em outro nível Na escala argumentativa O MT te bate É pronto pro combate Sinceramente amigo Eu vim da zona norte E vou fazer o freestyle Cê vai ser lá estimável Porque vai ser 45 Só que sem suporte Amigo Eu sei que cê tá com sua corrente Só que contra o MT Cê não vai ser eficiente MT é chum de Andrômeda E rimar com calma Meu sonho tá livre Eu tô sem as correntes das almas Sinceramente Amiga Pra cê se ligar Eu sou tipo emicida Conquistando a rinha Como eu disse Eu me libertei da corrente das almas Nem sou eu rimando Minha alma versa sozinha Gomes responde Vem geral com a mão pra cima Vem 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 geral com a mão pra cima Vem 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 geral com a mão pra cima Vem 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 Cê disse é satisfação no escritório Não é uma satisfação Te bater é satisfatório Falou que eu fico rouco Eu me identifico Olha o prêmio da batalha Eu vou rimar até ficar rico Então abaixa a bola filhão Eu faço a rima de improviso Sabe que eu tô aqui na função Cê vem com a corrente da alma Tudo bem Satisfação Minha corrente tá na minha alma Quem se foi não foi em vão Por isso eu corro Pra fazer isso acontecer Meu nível quando eu tô rimando Eu não vou descer Sabe por que que agora é o caderno Né roco? Eu sou barroco Minha literatura é a barca do inferno Então te quebro Tudo bem É de improviso Porque eu sempre vou além No rimo pra ficar rico Tudo bem Nas legiões Eu sou rico Mas não falo de dinheiro Eu falo sobre corações Olha o tanto de gente Que eu conheço aqui em cima Olha o tanto de gente Que me conheceu na zima Ô MT Cê entendeu o que é o escritório Como eu disse Agora pra você Você seu purgatório Aí família Não deixa cair não Vem gerar com a mão pra cima Anima, 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 anima Vem, vem, vem Gomes responde Gomes responde Ele falou da minha corrente Mas não foi inteligente Vim com corrente E não vim com corrente Na minha frente Por isso cê tem que abaixar sua bola MT Fica de pé Mas cê tá debaixo da sola Eu falei do inferno Seu otário Sou meliodas Tô no purgatório Vanto quantas vezes For necessário Por isso que cê é desnecessário Na batalha Você vai fazer aniversário Parabéns Palminha para o MT Parabéns Porque se aqui vai perder Parabéns Tem que entender na disciplina Eu paro bens Porque meu maior bem é a rima Então te quebro Cê viu que você tá cegão A rima é de improviso Eu tô nessa ação Quando eu tô rimando sem problema Responde meu ataque Zero referência de cinema Te quebro Cê tem que entender sem problema RJ é o MT A garota de Ipanema Por isso mesmo que agora eu faço improvisado Angelina Jolie É de Ipanema, cê é o Nemo A bala tá desviando O Gomes é o procurado 80 segundos de ver Vem geral Uou Uou Ó Só resposta amigo Só resposta amigo Só resposta É só resposta Pra no mic matar esse otário Ele no purgatório Volta quantas vezes necessário Amigo Eu mando bem Duelo de nacional purgatório É necessário voltar no que vem Cê vai perder pra mim Amigo No repente O MT faz o free Vai ser eficiente Cê falou que quer ficar rico Fique rico Morra tentando Hoje eu sou o Fifty Sente Mão Cê falou que volta pro inferno Para de gesticular na linha Cê volta pro inferno Cê podia ser até o Cerberus Com três cabeças Não ia pensar mais do que a minha Porra Isso tudo é freestyle Amigo Tá ligado Hoje eu vou te amassar Contra o MT Tua alma é condenada Vai tentar voltar pro inferno Só que vai ficar por lá Porra MT te bateu no beat Sinceramente mano É de improvisação Quando eu rimo Num gesticula Na minha vez Foca na sua batalha Sem a concentração Você que abriu os braços Parceiro sem caô Foi no verso de 80 Que tu requisitou Ele abriu os braços Sem caô Eu sou do Rio Teu cachorro é no formato Do Cristo Redentor Eita Salva de palmas família Para essa batalha Você que tá aí em casa Bate palma também Chega junto Bate palma com o pai Com a mãe Todo mundo junto E pra você que tá em casa A votação começa agora Agora E começa também Para Thiago E para Clara Lima E eu gostaria De chamar o nosso repórter De rua Repórter por um dia Repórter infame Coleu Marquinhos Coleu Marquinhos O que que tá pegando Salve mano Invadiaram os comentaristas Aqui ó Encheu o saco deles E aí Daquele naipe né Marquinhos Rapaz Marquinhos Como é que tá lá na frente No camarote Tá da hora A energia tá da hora E eu queria perguntar Pra vocês Tipo assim Porque o público Tem uma visão Né mano Sente o duelo De uma forma E pra vocês Que tem que ter Outra visão do bagulho Né mano Mais técnica talvez Como é que é Cara a gente tá No meio termo Entre o jurado e o público A gente pode vibrar Com as rimas Só que a gente tem que ter Uma opinião mais técnica Mais próxima do que o júri Traz também né Tipo a gente assiste a batalha Com essa visão Mais do júri Do que do público Mas a gente é permitido A gostar das pessoas E ter uma opinião E uma torcida Essa é a parte legal Desse trabalho aqui É tipo assistir o jogo Do seu time Sabe em casa Você é torcedor e técnico Ao mesmo tempo Então você tem que estar Atento no que você acha Que ali No que você acha Que aqui Sei muito bem Como é que é isso Né mano A emoção tem que estar Controladinho Meu pau Daquele naipo E aqui Pra chegar como comentarista Tem que ter bagagem Não é chegar aqui A toa Então rola Tipo de ter um peso Também pelo lado bom Pelo lado bom sempre Porque o que A gente vem numa posição Que a gente não tem Que passar o estresse deles Salva as proporções Ser jurado É tipo você ser o juiz Do jogo E ser comentarista É tipo você ter um programa E ser o craque neto Sem VAR né Amassou Mandou a punch aqui Sem VAR É na hora É isso mano Da hora demais Poder Fazer esse tour Aqui meu mano É isso aí Marquinhos Marquinhos invadindo A área de todo mundo Marquinhos Cuidado pra você não tomar Um carrinho hein Marquinhos É nóis É nóis Vamos lá E já temos aqui O voto De quem tá votando Pela neto Voto do público Voto de quem tá em casa Vai para a minha direita Para Gomes E agora é conjurado Chiagão e Clara Lima Em 3 2 1 Gomes está na próxima fase Gomes está na próxima fase E vamos de sorteio Vamos que vamos